Quais são os substitutos diretos da goma xantana? Eu sempre recebo essas perguntas. Eu utilizo sempre goma xantana. Nos bolos, geralmente, eu utilizo só goma xantana. Não utilizo outro agente, né? Não combino agentes no bolo. Já nos pães, eu combino agentes de liga. Mas, quando você está pedindo goma xantana na receita e você quer substituir, por quais você poderia? Você poderia substituir por goma guar ou por CMC, na mesma proporção, são agentes de liga que agregam características similares, tá? Tem um que tem ação mais fraca, outro que deixa a massa levemente ressecada, mas eles agregam, basicamente, a função principal, eles conseguem agregar da mesma forma, que é dar liga às massas. E também você pode substituir a goma xantana por psyllium. Mas, aí não é na mesma proporção, porque o psyllium tem a ação mais fraca. Então, você vai precisar de uma colher de sopa de psyllium para substituir uma colher de chá de goma xantana. Em gramas, isso daria 10 gramas de psyllium para cada 4 gramas de goma xantana, tá? Então, a goma xantana é um agente muito forte comparado com o psyllium e você precisa fazer esse equilíbrio para você não perder a sua receita, tá? Porque, às vezes, você coloca, por exemplo, pede 4 gramas de goma xantana e você quer substituir por psyllium. Mas, em vez de você colocar 10 gramas, você coloca só 4. Então, o seu pão pode ficar esfarelando porque tem agente de liga insuficiente para aquela quantidade de farinhas, tá? Então, o seu pão pode ficar esfarelando e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana e você vai precisar de uma colher de goma xantana